Bom dia, família TV Foco! Tudo bem com vocês? Essa notícia bomba que eu trago aqui pra vocês nessa manhã de terça-feira aí, final do BBB 23, né? Que flop, Boninho! Nosso vídeo especial não é falando sobre você, porque tem uma notícia muito maior, uma bomba aí que chegou ontem à noite e agora parece que será realmente, né, 100% encontro com Patrícia Poeta. Essas informações que eu trago pra vocês aqui em segunda mão, tá? Porque quem colocou aí, revelou aí essa situação, tá? Foi o colunista Matheus Baldi, tá bom? E eu vou passar aqui os detalhes, que seria aí o apresentador Manuel Soares sendo colocado em outro programa. Fim da parceria entre Manuel e Patrícia Poeta. Então parece que a Globo realmente, né, decidiu ali colocar um ponto final definitivo na rivalidade, né? Possível rivalidade ali entre os apresentadores Manuel Soares e Patrícia Poeta. Após uma série de situações desconfortáveis, nós mesmo aqui do TV Foco já trouxemos inúmeras vezes esses constrangimentos, essa bizarrice, né? Esse clima tenso aí que eles estão nos bastidores desde que a Fátima Bernardi saiu ali no final de junho e desde que eles assumiram ali o encontro de julho até agora abril, as coisas não andam bem. Nesse início de mês, então, ficou tudo ainda mais complicado ainda ali dentro, tá bom? Pra quem não tem acompanhado aí, a diferença entre os dois apresentadores tá cada vez mais explícita, né? Já virou até motivo de debate aí entre vocês aí, entre o público, entre os internautas, tá? Não tem lado certo ou errado dessa história, mas a situação até nos bastidores já teria aí ultrapassado todos os limites. Mas segundo aí o colunista Matheus Baldi, o Manuel Soares, que vai sair aí do programa, que vai ficar só um encontro realmente com a Patrícia Poeta, tá? O jornalista revelou que o apresentador vai se dedicar totalmente ao Papo de Segunda, do canal a cabo ali do GNT, tá? Um dos canais pagos do Grupo Globo, assim como o Multishow, no qual o Manuel Soares já apresenta, né? No caso, ele apresentou ontem, hoje ele não participa do encontro, porque ele folga, o programa é ao vivo na segunda-feira à noite, na terça-feira ele tem a folga, na quarta ele volta ali para o encontro, mas isso vai acabar, tá bom? Então, o acordo aí que a Globo está fazendo com o Manuel Soares é que ele deve ser aí promovido e sim ganhar de fato um programa, não sozinho, com alguma outra figura feminina que está sendo muito bem pensada pela direção da Globo, para que não aconteça aí o mesmo climão que vem aí ocorrendo com a Patrícia Poeta. Então o projeto, ele segue ali sendo definido nos bastidores e está sob sigilo, tá bom? Tudo isso porque ele tem um contrato aí com a emissora até 2025, até com uma Patrícia Poeta, então uma demissão dos dois assim fica inviável, tá? E aí a Patrícia também seguirá sozinha à frente aí da atração matinal, né? No horário da manhã, que é o que ela sempre quis, não é verdade? Então isso aí eu acho que a Globo chegou aí numa solução, vamos ver aí como o público vai reagir, mas eu acredito que tudo é tempo de adaptação. Então assim, com o tempo aí, a Patrícia vai conseguir limpar um pouco essa imagem dela que ficou bastante arranhada. E agora esse programa aí do Manuel Soares, a gente fica aqui na expectativa. Será a Globo tem grade para tanto programa assim? Qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Vocês acham o quê, né? Que a queda de braço ali arrebenta sempre para o lado mais fraco? Então por isso que o Manuel Soares que foi aí retirado do encontro, o que vocês estão achando disso? A Patrícia Poeta que deveria sair, coloca aqui embaixo nos seus comentários e não deixe de ativar as notificações, tá bom? E dá aquele joinha para o YouTube poder aí entregar o nosso vídeo para o maior número de pessoas para a gente aumentar aqui a nossa família TV Foco, tá bom? E duas e meia da tarde eu tenho um encontro com vocês. Não é com a Patrícia Poeta, muito menos com o Manuel Soares, é comigo mesmo, o Diego. Eu estou esperando vocês aqui para a gente contar aí as últimas bombas, né? As últimas notícias do mundo dos famosos e da televisão. Então duas e trinta, estou esperando vocês aqui, tá bom? Beijão, fica com Deus, até mais tarde. Tchau! Tchau!